Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal HD Segurança Então, nesse vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês essa hasta aqui de cerca elétrica justamente para mostrar umas coisas sobre ela É o seguinte, muitos alegam que ao colocar uma cerca elétrica de canto costuma amassar justamente aqui no pé está vendo aqui? Amassa por aqui, nessa região, quebra O que acontece? Pessoal, o tipo de hasta que vocês estão usando é uma hasta inadequada para aquela utilização Muitos se compram desse tipo aqui Olha a espessura dessa hasta aqui Essa é uma hasta de alumínio Vocês podem ver que ela é bem fininha Olha como é a largura Então, como esse tipo de hasta segura uma quadra inteira ela tem que ser uma hasta mais reforçada do que as demais Não pode ser fininha como essa aqui, está vendo? Essa é uma hasta que é comprada no kit, mas eu não utilizo ela Vou mostrar para você a espessura dessa hasta agora Vocês podem ver que essa hasta aqui é um pouco mais espessa o seu cano O tipo de hasta que eu estou utilizando aqui é uma hasta na 18 Que é uma hasta bem reforçada mesmo, bem grossa mesmo O bom de fazer a instalação com esse tipo de hasta é porque você vai saber que ela não vai quebrar de jeito nenhum Você pode colocar até um arame tipo 1,5mm Ou pode até mesmo 90mm, vai funcionar perfeitamente e ela não vai quebrar Mesmo eu já coloquei nesse tipo de hasta 2,5mm, um cabo de inox de 2,5mm Está vendo aqui como ela fica bem retinha Muitos se costumam assim, vou colocar um hasta de canto, mas eu vou deixar um pouco ela prendida para o lado de fora Para quando eu apertar ela ficar retinha Mas esse retinha, essa vez que você coloca ela virada para fora Para quando você esticar o arame ela vir, ela vai ficar tipo uma barriga aqui no meio E não vai ficar legal Então o certo é você colocar uma hasta adequada para aquela utilização Então agora que você já tem o conhecimento, você não vai cometer o erro mais Só se você quiser fazer o errado mesmo e querer realizar seu cliente no final Vocês podem ver que também, todas emendas aqui eu faço a isolação Eu não utilizo fita isolante para fazer a isolação aqui das conexões Está vendo? Todas tem Então com isso vai ter uma melhor qualidade do serviço E a cerca elétrica não vai ficar disparando à toa Porque se você deixar de fazer a isolação nessas emendas Sabendo que aqui você está vendo o ambiente aqui, não tem calçamento Aquela poeira que vai ser levantada pelos carros ou até mesmo pelo tempo Vai impregnar aqui nessa parte, vai chover Depois vai criar uma oxidação aqui Mesmo aqui eu estou utilizando inox Inox, que é esse arame, inox para fazer a volta também Até o arame por fora, que eu faço essa volta aqui Eu estou utilizando também inox Eu não estou utilizando galvonizado É inox também Porque sempre vai ter aquela melhor condução elétrica Entendeu? Não vai ter perda Muitos também pensam Ah, fiz toda a isolação toda bonitinha Mas mesmo assim a cerca ainda está disparando Porque muitas vezes você colocou o arame inox aqui Ou galvonizado por fora, entendeu? Para fazer essa volta aqui Aí não vai prestar O galvonizado ele não tem uma boa condução elétrica, entendeu? Ou você coloca cobre Ou você coloca o mesmo material que você está colocando na cerca elétrica Que é o inox Esse tipo de haste aqui é um haste preta Como vocês podem ver Que já dá um maior destaque E você já vê que tem uma qualidade melhor Aqui mostrar para vocês de longe Está vendo? É um haste bem reforçado E não vai me empenar de maneira nenhuma A profundidade que eu utilizo aqui no solo Aqui, ó É bem profundo Olha o espaço O espaço É bem profundo Eu deixo aqui bem Mais ou menos até aqui, ó Nessa parte aqui Para que seja uma coisa bem reforçada Para quando eu apertar os arames de lado e lateral Ela não estoura Aqui, né? É muito acostumado Quando você puxa os arames no máximo Principalmente os dois de cima Ele estoura o pé Então tem que ser bem reforçado Eu costumo colocar um arame aqui por dentro Eu quebro aqui Daqui para cá Faço a volta E coloco um arame por dentro do cimento Depois jogo o cimento Eu não simplesmente coloco Faço o furo em cima E coloco a haste Eu quebro todinho a quina E coloco para ficar bem reforçado mesmo Entendeu? Aqui como é que fica Cerca elétrica não é uma coisa rapidinha de ser colocada É uma coisa bem confeccionada Bem artesanal É porque tem que ser Para fazer as coisas bem feitas Tem que ter paciência Não é simplesmente Ah, vou fazer uma cerca elétrica em um, dois dias Muitas vezes pode demorar Três, quatro, cinco dias Para colocar uma cerca em uma casa Depende muito do grau de dificuldade O importante é deixar uma coisa bem feita Bem clean Aqui, ó Ficou perfeita Então, essa é a dica que eu dou para vocês Sempre colocar material de boa qualidade Colocar uma haste bem reforçada Para você não ter problemas E você fazendo uma boa qualidade de serviço Você sempre vai ser chamado O seu cliente vai ficar satisfeito com o seu serviço E vai acabar lhe indicando para outras pessoas Serviço para você nunca vai faltar Então, preze por uma boa instalação Um bom serviço Ah, por mais que demore Ah, por mais que tenha outras pessoas para atender Mas, faça um serviço bem feito Para que você não tenha problemas no futuro Aqui, se alguém forçar a cerca desse cliente Ela não vai quebrar Entendeu? Bem feito Vai ficar top E é isso aí, pessoal Espero que tenha gostado E... Beleza, pessoal? Olha a outra ali Valeu